isso aqui esquece, né tá falando da elite isso aqui é elite, não tem erro isso aqui, isso aqui é meio inútil, mas vai é doente, tem que passar a doença porra, foda esse cara é foda, foda foda isso aqui é foda pra caralho gigante, isso aqui é gigante sem personalidade, maluco, inútil esse aqui é uma merda, maneirinho não me agrada muito eterno, eterno coadjuvante pô, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo isso aqui é lindo de morrer cheio de boa intenção, parece um vizinho um tiozão isso aqui é feio pra caralho, mas vai uma merda, horrível ninguém liga, eu acho maneiro esse foda, eu acho ele foda maneiro, mas falta personalidade pra ele